O ABG é incrível, mano. Como eu falei da Gaurinha, meu sonho é que esse jogo fosse FPP e que tivesse muito loot pra todo mundo, tá ligado? O ABG é incrível. O ABG é incrível. Só tem um no jogo, rapá. Aqui eu acho que são dois, mano. O ABG é incrível. O ABG é incrível. O ABG é incrível. Poxa, eu pensei que era o salvador da patra aí. Roubaram minha kill, velho. Pensei que era o salvador da patra que ia salvar o rapaz aí que veio me rushar. Aqui não é o problema. 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 Tu é doida rapaz Tu é doida Ninguém mexe Ninguém mexe É o bizarro FPS rapaziada Ninguém mexe Vai tomar ou não toma Vamos lá Vamos lá Vou voltar lá Vou pegar um carro bem aqui Vou voltar lá Vamos cobrar essa onda aí Caraca Deu um nó dos moleque ali Para morrer para esse desgraçado Eu já tinha informação dele Só que caraca Estava tudo no limite Para mim Tem não Tem não Tem sim Aqui Estilando Desce a mira Pera aí Pera aí Posso ver Uh Senhor Joéze rapaz E aí meu querido Tá mais embaixo Cara Tchau 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Receba, safado. Receba. Me dá a minha killzinha aqui que é de mim, é de direito mesmo. Vamos lá cobrar o cara aqui. Vamos lá, rapaz. Agora... Estou revoltado aí, tá revoltado aí, rapaz. Nossa, eu não vou, filho. Eu vou puxar as cara de bike. Vamos lá, vamos lá. Vou puxar as cara pela perna, mano. Levantar ele. Olha, 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 olha. Olha quem é, rapaziada. Olha quem é, rapaziada. Olha quem é, rapaz. Tu me respeita, rapaz. Eu falei que eu ia te pegar, rapaz. Olha quem é, rapaziada. Olha quem é. Ah. Tu tá me tirando, rapaz. Tu tá me tirando, rapaz. Espeita a cara do bizarrão. Obrigado. É isso. Me dá minha W. Me dá minha W. Me dá minha W. Eu avisei, rapaziada. Eu avisei. Vai ver. Vou pegar vocês, filho. Eu avisei, rapaz. Não mexe, mano. Não mexe, mano. Não mexe. Não mexe. Eita, rapaz. Vou pegar um bugzinho aqui na frente e... Mano, eu vou... Ah, não. Já acabou a zona. Eu ia me quietar aqui primeiro pra poder sair, velho. Tu tá maluco. Passar no meio dessa zona doida, hein. Eu avisei. Vocês ouviram, né, galera? Que eu avisei ele. Não quis sair, mano. Não respeitou, tá ligado? Não respeitou, velho. Será que Poliana dá bom, galera? Dá um bisu. Eita. Tu tá maluco, meu irmão. Sai pra lá, cara. Tu é doido, né? Vai pra lá, mano. Eu não boto feno, que eu tenho um squad full. Não... Não vou, mano. Tá suave. Tô de boa, pô. Será que eles vêm aqui, mano? Mano, meu Deus do céu. Olha, eu dei um pouquinho de sorte aqui, ó, velho. Eu dei muita sorte, velho. Vem aqui. Vem aqui, papo. Vem aqui. Mostrar o poder da WM dos deuses, meu parceiro. Vem retinho nessa pista aqui. Vem aqui. Vem retinho, vem retinho. Isso. Eu não tava indo, não. Vou tá achando que tá indo pro jeito do PC aqui, mano. Tá pensando o tiro. Vou pegar esse campado bem aqui, velho. Tem 21 vivos. Não tenho gancho. O problema é daqui que esses caras vêm muito rápido. Principalmente aqui que é descida. Dá B.O. demais, velho. Batei o cupê lá atrás, onde eu tava. Epa! Só pegando informação ali, que não vale a pena não, né? Não. Nossa, mano. Ajuda demais o cara ali. Isso. Não. Tieta, rapaz. Tá descendo. Deve estar pra cá, pra baixo, amigo dele. Deve tá pra cá, pra baixo, amigo dele. Tá descendo. Tá descendo. O que é isso? Acabando com o CMG3 não? Receba. Deve ter cara no gelo. Deve ter cara no gelo. Rapaz, não vai contar aquilo desse cara aqui não, velho? Não bota fé não. Olha quem é. Vingança em dobro, papai. Nunca mexa. Nunca mexa com o bizarrão. Vingança em dobro, galera. Safado que quis fazer churrasco com o bizarrão. Tomou no bocão duas vezes. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Não quero brigar com ninguém, não quero briga. Sou da paz. Caralho, eu tô todo tonto aqui nessa desgraça já, velho. Porra, não queria brigar com ninguém, só queria par, velho. Porra, para com isso, velho. Esse cara lá não, mano. É muito azar na hora que eu saio, velho. Porra, velho. Mano, no mínimo eu durbo dois aqui, mano. Antes desse cara bater em mim. Aí eu vou lá e vou inventar de sair na hora, velho. Pra lutear. Mano, é uma coisa jogar solo, mano. Que vocês não estão ligados, né? Tô de maluco. Caraca. Não acredito, velho. Na hora que tu inventa de sair, aparece 30 alienígenas no mesmo tempo, mano. Aí tu tá todo ferrado, todo mal posicionado, todo vendido. Com carro furado, sem cova, sem nada. Era pra ter ficado quieto lá. Eu queria só recuperar a munição, velho. De 5, velho. Mano, tudo porque eu fui inventar de pegar a munição pra minha M4, velho. Olha só, velho. 16 abates. 2.676. 20.9 minutos de partido. 97.9 de pontuação. M762 já na principal. Deu show. GG, galera. GG. We are memories. Tchau, tchau. Tchau, tchau.